Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Tudo bem? Bem, hoje eu vou fazer a resenha, eu vou falar de um perfume que eu estou apaixonada, é a minha última paixão atual que é um perfume nacional que eu estou gostando muito e que é o Coffee do Woman, esse Coffee Woman é muito diferente, muito legal esse perfume, gente eu estou encantada com ele, né? Estou encantada tá, esse daqui foi uma dica do meu querido amigo Pedro Poma, né? É, você falou dele e eu realmente fiquei encantada com ele, e eu passei por ele, nunca dei uma chance assim nunca percebi, nunca olhei com mais atenção, e eu comprei, experimentei como você falou e comprei e desde então tenho usado e ele é adorável, ele é bem feito, bem acabado, a evolução dele é bonita tudo dele é bem interessante, e é gourmand, uma coisa que eu tenho gostado ultimamente, incrível, incrível café é uma delícia, né? O café é uma gostosura então, esse perfume foi criado em 2018, né? Em 2018, ele foi criado pela Natasha Coté e ela fez o perfume Crush da Rihanna, fez o Mad Potion da Katy Perry e o Cleaver da Mary Kay esses perfumes são os mais famosos que eu vi até agora dessa Natasha Coté se ela fez outros, aí eu ainda não sei, tá? então, esse café tem a saída de lavanda, bergamota italiana e frutas negras notas de coração, tem rosa, jasmin, sambac, lang-lang, orquídea e acorde de leite maquiato né? Leite cremoso, né? Aquele bem quentinho, bem cremoso, aquela espuminha que fica sobre o café fundo, patchouli, patchouli, sândalo, benjoim e musk, tá? o que que eu acho desse perfume? Esse perfume aqui, ele é cremoso, a primeira coisa a saída dele é fresquinha, com massa lavanda, com essas flores, né? Com essas frutas essas frutinhas, ele tem uma coisa meio limpa na saída dele, bem fresquinha, limpinha mas ela é logo aparece o café, gente não se engane pensando que isso aqui é um perfume floral porque ele não é, não é um perfume floral, porque ele não é, não é, não é floral tá? Ele tem uma saída fresquinha, normal, né? Uma saída fresquinha mas logo, logo, você já sente que ele tem, tem, é gourmand, que ele tem cheiro mesmo de café que é o que mais aparece aqui, ele tem, ele é quentinho, ele aquece, ele é quentinho ele tem uma coisa assim, cremosa, leitosa e de café, tá? Aparece essas coisas assim de benjoinha, aparece almisca, essas coisas aparecem mas o que mais aparece mesmo aqui, com certeza, é o café que é a estrela principal junto com leite, tá? Então é um café com leite delicioso, gostoso, aprovado, dura bem dura muito bem em mim, tranquilamente já saí com ele, já dormi com ele, é nove horas, é oito horas, nove horas esse aqui dura, esse aqui dura, em mim dura, tá? Então, ai, ele é muito cheiroso, gente, vou passar de novo, tá? Então, eu vou sair de novo Eu já saí, já voltei e vou sair de novo, tá? Já tô com o cabelinho arrumadinho, tudo arrumadinho, que eu vou sair de novo Saí, cheguei e agora lá vamos nós, tá? E esse aqui vai ser o meu perfume da noite Na parte da noite Café Woman do Boticário O preço é adorável Pra um perfume brasileiro bom Tá de bom tamanho 149 Foi 149 que eu paguei, 150 reais Ou foi 139 Ai, gente, agora eu não me lembro Ou 139 ou 149 Porque no dia que eu comprei esse aqui, eu comprei outras coisas, tá? Tá bom? Então, tá ótimo Mas sempre tem promoção Então vocês esperem, aguardem uma promoção Usem o cartão Fidelidade que eu usei Então eu ganhei desconto, tá? Então tá aqui Maravilhoso A caixa é linda Tudo é bonitinho Tá bom? Um belo perfume Deixa rastro Uma nuvem à sua volta Cheirosa Quentinha Gostoso mesmo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau